Respondendo algumas perguntas sobre o separador de grama, como usá-lo? Ops, você também pode comprar pela internet. Gente, olha só, você vai fazer o seu jardim e faz lá o desenho desejado. E aí você faz a sua abertura para colocar o separador de grama. Seu dele comprado, ou feito em casa, reciclado, que é muito melhor. Depois da abertura feita, você pega o seu separador de grama e coloca no local. Assim você está separando uma grama da outra. No caso aqui, eu estou separando a grama preta dessa grama comum. E você pode fazer vários desenhos ao seu gosto. Vai da sua criatividade. Espero que tenha gostado. Deus abençoe a todos e tchau!